Atenção mulheres, chegou a hora, sobe o rabetão vai Eu vou lançar o desafio que as novinhas vão fazer Rabet, rabetão subir, rabet, rabetão descer Rabet, rabetão subir, rabet, rabetão descer Rabet, rabetão subir, rabet, rabetão descer Mas o piscinho é muito fácil, faz aí que eu quero ver Rabet, rabetão subir, rabet, rabetão descer Rabet, rabetão subir, rabet, rabet, rabetão descer Eu disse rabetão subir, rabet, rabet, rabetão descer Na estiga da dança rebola novinha, quero ver você mexer nessa bundinha Na estiga da dança rebola novinha, vai Rabet, rabetão subir, rabet, rabetão descer Rabet, rabetão subir, rabet, rabetão descer Olha aqui, rabetão subir, rabet, rabetão descer Rabi, rabi, tão subi, rabi, rabi, tão descer Sucesso! Gilbaba e Hudson David O pleitinho da jovinha É pra tocar no paledão, vai E de frente, o som, o melhor do som automotivo Eu vou lançar o desafio que as nuvinhas vão fazer Rabi, rabi, tão subi, rabi, rabi, tão descer Rabi, rabi, tão subi, rabi, rabi, tão descer O rabi, rabi, tão subi, rabi, rabi, tão descer O passinho é muito fácil, faz aí que eu quero ver Rabi, rabi, tão subi, rabi, rabi, tão descer Rabi, rabi, tão subi, rabi, rabi, tão descer Rabi, rabi, tão subi, rabi, rabi, tão Na estiga da dança, rebola novinha, quero ver você mexer nessa bondinha Na estiga da dança, rebola novinha, quero ver você mexer nessa bondinha Rabi, rabi, tão subi, rabi, rabi, tão descer Rabi, rabi, tão subi, rabi, rabi, tão descer Rabi, rabi, tão subi, rabi, rabi, tão descer Rabê, rabê, tão subi, rabê, rabê, tão descer Olha aqui, rabê, tão subi, rabê, rabê, tão descer Rabê, rabê, tão subi, rabê, rabê, tão descer Eu disse, rabê, tão subi, rabê, rabê, tão descer Rabê, rabê, tão subi, rabê, rabê, tão descer Se inscreva no canal, youtube.com.br, Luiz Henrique, divulgações O som do paredão, carreto do mamute Damião Maninho Marcos, Maninho do Paredão O rei do batidão E não vai adiantar nada Vim fazer o certo na hora errada E falar de amor, depois que acabou Quando eu te dei tudo, você não quis nada Olha só o estrago que você causou Me machuquei, cê nem ligou Só que agora tô nem vendo Olha os papéis se invertendo Olha aí, quem sorria agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí, quem sorria agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí, olha aí Não vai adiantar de nada Você quer fazer o certo na hora errada Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique, divulgações E não vai adiantar nada Vim fazer o certo na hora errada E falar de amor, depois que acabou Quando eu te dei tudo, você não quis nada Quando eu te dei tudo, você não quis nada Olha só o estrago que você causou Machuquei, cê nem ligou Só que agora tô nem vendo Olha os papéis se invertendo Olha aí, quem sorria agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí, quem sorria agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí O caia do homem Mas o levo até de Deus DJ Felipson O melhor do som automotivo O rei do batida Atenção meninas É hora de subir no paredão Olha o solinho do paredão aí, ó E essa é a nova sensação Que as novinhas tão fazendo E quando Gilbala mandar Se joga nesse movimento Bundinha descendo Eu disse bundinha descendo Mas esse é o novo aquecimento Pra tocar no paredão Gatinha se prepara Pra descer bunda no chão, vai Desce bundinha no chão Bundinha no chão Bundinha no chão Bundinha no chão E bundinha no chão E zaga E teili E teili E teili E zaga Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações E essa é a nova sensação Que as novinhas tão fazendo E quando Gilbala mandar Se joga nesse movimento Eu disse bundinha descendo Eu disse bundinha descendo Bundinha descendo Mas esse é o novo aquecimento Pra tocar no paredão Gatinha se prepara Pra descer bunda no chão, vai Eu disse bundinha no chão 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 Black CDs Longe CDs DJ Felipson O melhor do som automotivo O melhor do som automotivo Oi Oi E zaga E teili E teili Oi E zaga Olha que eu fui pra PH Junto com meus parceiros Curti o batidão Com o bolso cheio de dinheiro Trombei com a novinha Que chamou pra ir pro motel Disse Gilbala Abelhão Hoje eu quero tomar mel Então já é novinha Demorou É nóis que tá Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Então já é novinha Demorou É nóis que tá Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Vou cccc sentar Cccc sentar Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Cccc sentar Cccc sentar Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Olha que eu fui pra PH Junto com meus parceiros Curti o batidão Com o bolso cheio de dinheiro Trombei com a novinha Que chamou pra ir pro motel Disse Gilbala Abelhão Hoje eu quero tomar mel Então já é novinha Demorou É nóis que tá Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Então já é novinha Demorou É nóis que tá Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Cccc sentar Cccc sentar Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Cccc sentar Cccc sentar Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Olha que eu fui pra PH Junto com meus parceiros Curti o batidão Com o bolso cheio de dinheiro Trombei com a novinha Que chamou pra ir pro motel Disse Gilbala Abelhão Hoje eu quero tomar mel Então já é novinha Demorou É nóis que tá Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Então já é novinha Demorou É nóis que tá Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Cccc sentar Cccc sentar Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Cccc sentar Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Cccc sentar Eu vou te dar o mel Mas só depois que tu sentar Cccc sentar E eu vou te dar o meu, mas só depois que tu senta É louca, tarada, indecisa não adianta Acabou me pedindo, eu coloquei sem pena O movimento é saliente, apologia, putaria A bunda dela balançava, que quando ela batia A bunda dela balançava, que quando ela batia A indiazinha era tão louca, mexigou pra putaria Eu botava, ela geme, eu tirava, ela vivia Eu botava, ela geme, eu tirava, ela vivia A indiazinha tá gostando, ainda que eu voltei F.O.G., 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 F.O.G. F.O.G., F.O.G., F.O.G. F.O.G. F.O.G., F.O.G. 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 Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações E a louca, tarada, indecisa não aperta Acabo me pedindo, eu coloquei sem pena O movimento é saliente, apologia, putaria A bunda dela balançava, que quando ela batia A bunda dela balançava, que quando ela batia A indiazinha era tão louca, me xingou pra putaria Eu botava, ela gemia, eu tirava, ela fingia Eu botava, ela gemia, eu tirava, ela fingia A indiazinha tá gostando, ainda quer uma putaria E tome Uga, 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 Uga E tome ele, tava na bunda, eu disse Uga, Uga, Uga Uga, Uga, Uga E tome ele, tava na bunda Uga, 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 Uga E tome ele, tava na bunda, eu disse Uga Uga, 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 Uga E tome ele, tava na bunda Mandem eu no parede Toma Surra Toma Surra D.D.Felipson O melhor do som automotivo Geobalo, rei do batidão Pegou ranço, já era Faz um sinalzinho pra eles Se ele fudeu com a tua vida Fode com os parceiros Pegou ranço, já era Faz um sinalzinho pra eles Se ele fudeu com a tua vida Fode com os parceiros O louco, bicho O rei do batidão Pegou ranço, já era Faz um sinalzinho pra eles Se ele fudeu com a tua vida Fode com os parceiros Pegou ranço, já era Faz um sinalzinho pra eles Se ele fudeu com a tua vida Fode com os parceiros Chega de blá 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 Parar de conversinha Chegou hora de curtir E sair com as coleguinha Chegou de blá 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 Parar de conversinha Chegou hora de curtir E sair com as coleguinha Pegou ranço, já era Faz um sinalzinho pra eles Se ele fudeu com a tua vida Fode com os parceiros Pegou ranço, já era Faz um sinalzinho pra eles Se ele fudeu com a tua vida Fode com os parceiros É nenhum anão É nenhum anão É nenhum anão Vamos meter o louco Correndo batida E tem feliz, pessoal O melhor do som automotivo Pegou ranço, já era Faz um sinalzinho pra eles Se ele fudeu com a tua vida Fode com os parceiros E pegou ranço, já era Faz um sinalzinho pra eles Se ele fudeu com a tua vida Fode com os parceiros Chega de blá 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 Parar de conversinha Chegou hora de curtir E sair com as coleguinha Chega de blá 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 Parar de conversinha Chegou hora de curtir E sair com as coleguinha Pegou ranço, já era Faz um sinalzinho pra eles Se ele fudeu com a tua vida Fode com os parceiros E pegou ranço, já era Faz um sinalzinho pra eles Se ele fudeu com a tua vida Fode com os parceiros Pegou ranço, já era Faz um sinalzinho pra eles Se ele fudeu com a tua vida Fode com os parceiros E pegou ranço, já era Faz um sinalzinho pra eles Ele se fodeu com a tua vida, fode com os parceiros, ei! E agora? Uma nota só e foda-se! Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações! Você nem sabe, mas tô aqui de longe, só acompanhando Os erros que ele tá colecionando E nem tô disfarçando a vontade de você Dá uma brecha aí que cê vai ver O que eu vou fazer com essa sua boca Tem nem perigo eu errar igual trouxa Ele não sabe o que tem nas mãos Eu tô torcendo Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Você nem sabe, mas tô aqui de longe, só acompanhando Os erros que ele tá colecionando E nem tô disfarçando a vontade de você Dá uma brecha aí que cê vai ver O que eu vou fazer com essa sua boca Tem nem perigo eu errar Tem nem perigo eu errar igual trouxa Ele não sabe o que tem nas mãos Eu tô torcendo Eu tô torcendo pra ele fazer besteira Aí eu entro em cena e esse mané Aprende como se deve tratar uma mulher Eu tô torcendo pra ele fazer besteira Aí eu entro em cena e esse mané Aprende como se deve tratar uma mulher DJ Felipson, o melhor do som automotivo Eu não preciso ser reconhecido por ninguém E a minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu crença, Senhor Mais e mais E como ser afins que cobre o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam sua face em mim E que diminua eu Pra que tu crença, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é meu prazer Essa é mais Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações No santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é meu prazer Sua presença é meu prazer É o som do verão É você Mexe a cabecinha Mexe a bundinha Mexe a bunda vai Mexe a bunda vai O rei do batidão Eu sou o rei do batidão Me obedece Vai novinha Eu disse vem mexer comigo E chama tuas coleguinha Olha gatinha É muito fácil Gostoso de fazer Me mostra seu talento Eu sei que tu sabe mexer Gatinha é muito fácil Gostoso de fazer Me mostra seu talento Eu sei que tu sabe mexer E mexe a cabecinha Mexe a cabecinha E bate na palminha E batendo palminhas Batendo palminhas Batendo palminhas E mexe a cinturinha Mexe a cinturinha E bate na palminha E mexendo a bundinha Mexendo a bundinha E bate na palminha E eu sou o rei do batidão E tem Felipe som, o melhor do som automotivo Eu disse vem mexer comigo e chama tuas coleguinhas Olha gatinha, é muito fácil, gostoso de fazer Me mostra seu talento, eu sei que tu sabe mexer Eu disse mexe a cabecinha, mexe a cabecinha e bate na palminha E batendo palminhas, batendo palminhas, batendo palminhas E mexe a cinturinha, mexe a cinturinha e bate na palminha E mexendo a bundinha, mexendo a bundinha e bate na palminha Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações E o TBT de hoje é Ensinando as meninas a descerem com talento Mas olha o talento dessa menina, o que ela faz com suas coleguinhas E é tão inocente, sabe de nada, mas vai muito bem quando é pra descer Tu pensa que é fácil? Não queira não O que ela faz não é qualquer uma que sabe Quando começa, desce bem gostosinho Então se prepara que ela vai descer depois do solinho, vai E descendo, descendo, fazendo quadradinho devagar bem gostosinho E descendo, descendo, deslizando com pressão, cola essa bunda no chão Descendo, descendo, fazendo quadradinho devagar bem gostosinho E descendo, descendo, deslizando com pressão, cola essa bunda no chão Mas olha o talento dessa menina, o que ela faz com seus coleguinhas E é tão inocente, sabe de nada, mas vai muito bem quando é pra descer Tu pensa que é fácil? Não queira não O que ela faz não é qualquer um que sabe Quando começa, desce bem gostosinho Então se prepara que ela vai descer depois do solinho Descendo, descendo Fazendo um quadradinho devagar bem gostosinho E descendo, descendo Deslizando com pressão, cola essa bunda no chão Descendo, descendo Fazendo um quadradinho devagar bem gostosinho E descendo, descendo Deslizando com pressão, cola essa bunda no chão E zaga, e teili, e teili E tem feliz som, o melhor do som automotivo